Ele anunciou que não é mais gay e que se descobriu bissexual por ter amado uma mulher, embora não tenha tido nada com ela, ou seja, continua sendo gay na prática. Tá confuso, eu sei, mas adivindo de quem vem, né, gente, da sua história política, de suas declarações controversas sobre a sua sexualidade, sobre a sexualidade dos outros, seus constantes ataques à comunidade LGBT, tudo bem, né? Estranho seria se fosse fácil ou simples alguma coisa saída da boca de Fernando Holliday, que já declarou que não fazia sexo em respeito à Bíblia. Fernando Holliday não é apenas confuso e problemático para as causas LGBTs, mas também para a negritude, a quem ele nega apoio e só não diz que não faz parte de uma comunidade negra porque não tem como ele se pintar de branco e sair pela rua andando. Ai, monas, então tá. Já sobre ele ser gay, ele pode bolstejar à vontade, dizer que não é gay, dizer que não gosta de gay, que agora virou bi e até que odeia gay. Sim, todas essas coisas já viraram declarações na boca de Fernando Feriado. Mas a última dele é a mais interessante, ele diz o seguinte... A turma do amor me atacava por ser gay, agora me atacam por ser bi. LGBT só se for pra patota deles. Oi? Mas a galera queria te apoiar justamente por você ser gay, Fernando. Fernando! Fernando! A galera dizia, vem, é legal se é LGBT, a gente te dá apoio, mas você dizia o quê? Sai pra lá, bando de GLS, eu não quero apoio de vocês. Agora o bonito virou bi e tá amargando a falta de apoio. Olá, beloved lovers, eu sou o Márcio Rolinho, o criador e apresentador deste canal bi-quarentona. Bicha, bichérrima, bicharerererererérrima. Sem a menor condição de deixar de ser. E se você ainda não segue este canal, em caso de você ser hétero, sei lá, né? Tá tudo bem, eu até tenho amigos que são. Segue aí, aperta o sino, dá um like, eu já deixo aqui embaixo o pixie também, que é pra você continuar ajudando a bicha a fazer vídeos novos toda semana. E vamos pro vídeo. Para quem está vivendo em Marte nos últimos 5, 6 anos e impossivelmente não sabe de quem estamos falando, Fernando Holliday Silva Bispo, 26 anos, é um estudante de história, youtuber, político, brasileiro, duas vezes vereador de São Paulo, filiado atualmente ao Partido Republicanos, que é o partido de ninguém menos que... Damares Alves, Hamilton Mourão, Marcelo Crivella e Celso Rus... Quase vomitei, bicha. Ele foi coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. Vê se vocês se identificam com a sigla. MBL. Que foi um dos movimentos que convocou os protestos favoráveis ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Negro e homossexual conservador, que é assim que ele se denomina, Holliday não vê nenhum benefício em discutir esses temas na política. Ligando a homossexualidade à depravação. Abre aspas. Exija que você me respeite como qualquer outro. E dentro disso você pode ter seu parceiro, de forma que você não se renda à depravação. Segundo Holliday, toda e qualquer secretaria criada para suporte de minorias como LGB e pessoas trans, mulheres pretas, indígenas, nunca ajudaram a combater o racismo ou a homofobia. Pelo contrário, ele as considera como secretarias para servirem de cabides de emprego e para sustentar o discurso de separação, da segregação e do ódio e de preconceito. Não é irônico isso? Entretanto, o Fernando é contrário à retirada de direitos de negros LGBTs. Abre aspas. Não devem ter direitos a menos, mas também não devem ter direitos a mais. Ué, quem é que tá pedindo direito a mais? Quem é que tem direito a mais na sociedade? Holliday é contra a política de cotas raciais no Brasil por considerar que elas incentivam o racismo. Abre aspas. Uma dessas propostas é a revogação das cotas raciais dos concursos públicos municipais. Acredito que acaba incentivando o racismo e que seja prejudicial para os próprios negros. Claro, Fê, claro. Garantir aquilo que historicamente foi negado a pessoas negras por cinco séculos é um absurdo, né? Pessoas negras têm que se esforçar, igual as pessoas brancas. Mas eu não vou entrar nesse assunto de negritude sobre o Fernando Holliday porque é altamente complexo e eu não ocupo esse local. Nosso papo aqui é sobre viadagem. Mas o que foi que aconteceu agora? Foi o seguinte. Fernando Feriado foi ao Twitter contar uma linda história de amor sobre uma moça que na ocasião estava fazendo aniversário de 30 anos e ele resolveu homenageá-la expondo a moça, contando que os dois um dia foram apaixonados e que ele não viveu esse amor porque ele pensava que ele era gay. Daí, como ele sempre havia achado que ele era gay, ele não poderia namorar a menina, mesmo os dois estando cientes disso e que se gostavam. E pra piorar, ele ainda postou uma foto dos dois se beijando. Sendo que ele tá com uma puta cara de nojo do beijo. Se liga no texto. Abre aspas. Pensei muito antes de fazer esse post, mas era preciso que essa história fosse contada a vocês ao menos uma única vez. Eu não estava preparado para a chegada dela na minha vida. A melhor amiga se transformou na paixão mais avassaladora da minha vida. Mas como poderia? Eu era gay e sempre soube disso. Nessa primeira parte aí do novo filme da Netflix que o Fernando Holliday tá escrevendo, a gente tira a conclusão de que o Fernando teve a fluidez romântica. Não sabemos se teve fluidez sexual e provavelmente não, pelo que ele diz. E qual é a diferença? A fluidez romântica está no campo do afeto, do gostar, de se apaixonar, mas não necessariamente ter tesão ou vontade de transar com aquela pessoa. Há vários homens sexualmente gays que fluem romanticamente ao longo de sua vida, que se apaixonam por meninas, mas não conseguem transar. Uns até tentam, mas não rola. A fluidez sexual é quando rola sexo, sendo que a gente tem um nome maravilhoso pra isso, que é chamado bissexualidade. Não é lindo? Não é o meu caso, tá, gente? Eu sou só viadinho mesmo. Pessoas bissexuais podem ser românticas, arromânticas e até poliamorosas. Mas isso não passou pela cabeça do Fê, né, Fê? Não passou pela sua cabeça, amor. Porque o Fê é limitado, o Fê é raso, o Fê não gosta dos LGBT. E a gente vai ver essas histórias mais lá pra frente, porque que ele não gosta. Daí ele não tem um mínimo de sabedoria ou conhecimento pra entender que ele estava fluindo sexualmente ali ou romanticamente. E ele poderia ter vivido essa emoção com essa mulher. Só humilhou a menina colocando a cara dela naquela foto. Mas vamos continuar a saga. Abre aspas. Essa foi a semente do meu erro. O amor que eu sinto por ela ultrapassou as barreiras da sexualidade e das caixinhas do mundo. Porém, naquele momento, não consegui enxergar. Fiquei confuso. Nessa fusão, passaram-se anos de uma relação conturbada e de dúvidas sobre o futuro. Até que teve fim. Deixei escapar pelas minhas mãos o amor da minha vida. Aqui a gente vai concordar com o Fê, tá? Você estava confuso. Como você sempre foi a sua vida inteira, tá amor? Isso não é nenhuma novidade. Mas daí você ter deixado escapar pelas suas mãos o amor da sua vida, talvez a gente duvide um pouco. Porque tem uma foto que você tá dando um beijo na gata e tem tanto nojo, tanta falta de vontade. E parece até que tem um amigo com a câmera na mão que tava fazendo a foto do outro lado sussurrando. Gente, finge aí um segundo. Só pra ter essa foto, pra no futuro, vai que a gente usa. A última vez que eu vi um beijo assim com tanto nojo foi o beijo do Michael Jackson na Lisa Mary Presley, que foi a sua primeira e única esposa, namorada, sei lá. Holiday continua seu post de amor. Hoje, faz 30 anos. E de presente, lhe entrego em forma de lágrimas o arrependimento dos momentos felizes que perdemos. Também lhe entrego a aceitação de que a nossa história de amor acabou para sempre. Ainda bem que você deu esse presente pra ela, Fernando Holiday. Graças a Deus, você entrega a certeza de que esse amor acabou. Porque que triste seria a vida dessa mulher se ela tivesse namorado com você. Mas nessas mesmas lágrimas também lhe entregam a certeza de que sempre estaria aqui. Quando precisar, a nossa amizade conturbada segue firme. Nessas mesmas lágrimas lhe entregam o desejo de que controle as avenidas da vida e a felicidade que tanto procura. E eu não pude lhe dar. Essa frase é importantíssima. Não é exatamente aquilo que a gente diz pra uma garota quando a gente já se descobriu gay. E de alguma forma a gente tá apaixonadinho por ela e ela de volta. Mas não vai rolar porque às vezes é gay? Ou é? Por que, Holiday? Por que? Do nada o FF entendeu que na real ele errou. Que na época ele não ficou com ela porque ele achava que ele era gay. Mas ele não era. E agora ele compreendeu que é bi. Sendo que ele é bi, mas não consegue pegar mulher. Meu Deus, que confusa. A relação do Fernandinho com a comunidade LGBTQIA PN+. Eu sei que é super difícil pra ele falar essa sigla, eu entendo. Fica de boa, Fê. Não é preciso. Basta dizer GLS. É uma relação muito conturbada. Em 2018, quando ele ainda era uma criancinha, um feto, um bebezinho, Holiday havia se mostrado contra a proposta da criação de um parque a ser construído em um terreno que pertencia ao Silvio Santos e que ficava ao lado do Teatro Oficina, cujo diretor na época era o Zé Celso. Não sei se ainda continua sendo o Zé Celso. O teatro é aqui no bairro do Bixiga, que é atrás de casa, bem aqui pertinho. Zé Celso queria um parque para performances artísticas. E o Fernando Holiday obstruiu a votação do projeto no plenário, argumentando que a proposta devia antes passar por todas as comissões da casa e descreveu a cena de uma peça do Teatro Oficina, que ele considerava como imoral. Que peça é essa? A gente que tem prótese, a gente sabe, né, Nicole? É a famigerada peça Macaquinhos, em que os atores colocam o dedo um no cu do outro. Quem é novinho não vai lembrar dessa celeuma. Dá um Google aí, que eu não posso mostrar aqui, não posso botar imagens. E realmente é uma peça muito polêmica. Eu assisti e achei uma merda. Mas não imoral, gente. De imoral não tem nada. Enfim, a votação foi um bate-boca. E para encerrar esse encontro do Zé Celso com o Holiday, o Bonito me solta que não apoiaria um projeto onde se passa uma peça que teria um homem enfiando o dedo no ânus de outro homem. E que não iria ver a peça, pois vomitaria no meio dela. E eu não quero assistir pessoalmente porque eu vomitaria no meio da peça. Mas também a gente não sabe, né? Talvez nessa época ele fosse virgem e não soubesse ainda como é bom colocar o dedo no cu de um boy. Muitas camadas. Mas desde aí ele já se mostrava um oralista ferrênio que viria mais tarde apresentar apoio a letra B. Não é o B da sigla LGBT. Nem o B de Beyoncé. Mas o B de... Sim. Esse mesmo. Um vereador negro, declaradamente gay, com tons histriônicos de moral cristã, apoiaria o inominável nas primeiras eleições sobre o fulcro de que LGBTs e negros querem mais direitos do que héteros e brancos. Aquilo que a gente falou lá no começo, nunca vi nenhuma minoria pedir mais direitos que existem, mas apenas pedir os direitos que outras pessoas já desfrutam. E ele tem uma obsessão especial pelas pessoas trans, as quais ele ataca constantemente sob a seguinte demanda. Qualquer direito que leve em consideração questões pessoais, para além da sua capacidade curricular, não é inclusão. Mas Fê, deixa eu te falar. É que as pessoas trans, elas não conseguem melhorar o seu currículo porque elas não terminam o ensino fundamental nem o médio, visto que elas não acessam a escola, a faculdade, a elas é negado o trabalho, no mercadinho, no shopping, ninguém quer colocar uma travesti de atendente. Aí não tem como, meu amor. O direito à vaga daquela pessoa cis não é igual à daquela pessoa trans, porque a cis conseguiu estudar e trabalhar, e não foi por esforço ou por mérito. É porque as vagas de trabalho e de estudo estão lá disponíveis pra ela. Mas vamos parar de militar, gente? Toda hora essa gay tá militando. Ai, tá muito chato. Vamos falar de viadagem. Meus vídeos são curtos, vocês sabem. Porque eu poderia ficar uma hora listando as dezenas e dezenas de declarações de holiday contra a comunidade. E ele defende um grupo de gays de direita. Ouçam bem o que eu disse. Gays. Cagou para mulheres lésbicas e pessoas trans. Em que um dos líderes é o pavinato. Vocês lembram dele que eu mostrei aqui num vídeo chamado Batalha de Gatos, direita versus esquerda? Que eu botava os gays de direita contra os gays de esquerda pra ver quem eram os mais bonitos. E obviamente que os de direita perderam, porque são todos horrorosos e cafonas. Incluindo este pavinato, que veste camisa polo com sapato mocassim. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Inclusive ele assistiu esse vídeo e veio até aqui dizer que ia fazer um vídeo sobre mim. E eu estou esperando o meu vídeo até hoje, hein, senhora pavinato? Enfim, todas as vezes que Holliday sofre homofobia e racismo, ele vai às redes alegar que está sofrendo homofobia e racismo. Ué, mas como se ele nega a existência do racismo e da homofobia estrutural? Ele nega cotas, ele nega benefícios como utilização de banheiro, projetos de arte, educação, serviços de saúde. Ele vive alegando homofobia no plenário, na Câmara. Inclusive no dia em que ele declarou que não faz sexo por respeito à Bíblia. O fato de eu namorar outro homem é um pecado. O fato de eu ter um desejo constante por uma pessoa do mesmo sexo é um pecado. Mas não fazer isso não é um pecado. É a única saída em estar na igreja católica e ser homossexual. Ele disse isso pra revista Época sobre a sua homossexualidade em junho de 2018. Mas como a gente sabe que bicha não se segura há muito tempo, um ano depois, em junho de 2019, ele declarou no canal Ping Pong com o Bonfá que procurava um parceiro nos aplicativos de encontro. Eu acredito que sendo católico, só há dois caminhos. Ou você rejeita ao máximo a tendência homossexual, o que é um caminho árduo, ou você vira um homossexual conservador. E dentro disso, você pode ter seu parceiro de forma que você não se renda à depravação. Sacaram a questão aí? Não posso ser bicha porque é pecado. Mas eu posso ser bicha se eu for bem discreto, ficar dentro do meu quarto, ninguém souber, eu não mostrar pra ninguém, não manifestar carinho, eu nunca jamais assumi essa sexualidade. É muita confusão mental. Vocês percebem que o problema do FF é moral, é de fundo religioso, é estrutural. Pra ele, assumir uma relação publicamente é uma imoralidade. Você tem que ser discreto, porque foi essa maneira que ele encontrou de pertencer, de estar seguro, e ele não está. E a gente já falou sobre a sensação do falso pertencimento aqui várias vezes nesse canal. Vai maratonar pra você encontrar... Porque eu não vou militar. Eu já falei isso 300 vezes. Eu prometi que eu ia falar só da viadagem. Eu não consigo parar de militar, meu Deus. Me ajuda alguém a fazer alguma coisa. Eu sou uma militante descontrolada. Há poucas semanas da publicação deste vídeo, o Fernando Feriado publicou um vídeo se reclamando do apelido chupetinha dado ao querido Nicolás Ferreira, alegando ofensa homofóbica para um sujeito que é hétero. Ele joga todo mundo na fogueira, tá? Porque eles estavam rindo nesse dia. O Janones, o Felipe Neto, que foi quem deu o apelido. A própria Sâmia Bonfim estava lá. E esse apelido significa que ele é um crianção. Não tem nenhuma conotação sexual. Ontem, durante a CCJ, o André Janones chamou o Nicolás de chupetinha, uma ofensa homofóbica, para um sujeito hétero. Daí ele entra com o papo de ele ter sido ofendido por ele ter se assumido bi. Os mesmos que dizem defender os homossexuais, os LGBTs, quando eu me assumi um bissexual de direita, me ofendeu de viadinho. Não contente, ele ainda traz a volta do Pavinato, que é um comentarista gay de direita da... Jovem Clã! Que ofende dia e noite o Pavinato por ser um comentarista gay de direita na Jovem Pan. Que sofre muito com homofobia desde sempre, porque é branco, rico, com acesso a universidades e ele é gay. Ele quer uma punição ao Janones, punição que ele nega a todos que pedem punição quando sofrem, de fato, ataques LGBTfóbicos na vida real, nas ruas, em casa, nas periferias, no ambiente de trabalho, na escola. Provavelmente é mais uma de suas confusões e crises identitárias relacionada à sua falta de percepção sobre o que seu corpo deseja. Ele sofre porque ele não entende que sexualidade não é régua de caráter, que viver livremente suas relações não fere direitos humanos, nem incentiva crianças a serem LGBT. Ele tem algo naquela cabecinha do século XIV, trava ele de medo, de angústia, de pavor, de uma coisa que provavelmente se chama liberdade. Fê, vem pra luz, vem pro vale, vem pro mundo das divas, vem se enviadar, se rasgar, vem se soltar, amiga! Mas não traz essa pavinato não, porque essa bicha é muito cafona. Pelo amor da Santa Xê, ela usa a gola polo, gente. Ela fala que ela é dona bicha, que ela é doutora e não sei o quê, academicista. Ele vai vir aqui de novo comentar. Não falei nada que me deu um processo, né? Porque essa pavinato é riquíssima, eu sou muito pobre. Ele podia gostar desse vídeo dessa vez, né, que meu microfone tá quebrado bem aqui, ele já mandava um pix de mil reais. Muito obrigado pra você que chegou até o final deste vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, não esquece que o pix tá aqui de baixo pra você mandar aquela jujinha pra gente continuar fazendo vídeos novos respeito à bissexualidade das pessoas, incluindo a atual bissexualidade do Fernando Holliday. E não esquece que lá nas redes vizinhas tem vídeo todos os dias. Agora estão passando dois vídeos muito legais pra você continuar maratonando neste canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.